É um desastre para quem vive do extrativismo como eu, que sou castanheiro desde os sete anos de idade, vivo da floresta, protejo ela de todo jeito. Por isso, eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora, porque eu vou para cima, eu denuncio os madeireiros, eu denuncio os carvoeiros e, por isso, eles acham que eu não posso existir. A mesma coisa que fizeram no Acre com Chico Mendes, quero fazer comigo. A mesma coisa que fizeram com a irmã Dorit, quero fazer comigo. Eu posso estar hoje aqui conversando com vocês, daqui a um mês vocês podem saber a notícia que eu desapareci. Me perguntam, tem medo? Tenho. Sou ser humano, tenho medo. Mas o meu medo não empata de eu ficar calado. Enquanto eu tiver força para andar, eu estarei denunciando todos aqueles que prejudicam a floresta. E aí E aí Obrigado.